Meus amigos, digo com tristeza, infelizmente o auxílio emergencial não está chegando lá na ponta como deveria, com rapidez, com urgência. Há muita, muita reclamação. As filas são gigantescas. Muitos chegam como 10 horas de antecedência para sacar. Não levam. Levam cobertor, mas não levam dinheiro. Levam lençol, dormem no chão e não conseguem o benefício. O quadro é triste. É este. O governo informa que a primeira parcela do auxílio já estaria na conta de 50 milhões de brasileiros. No montante de 36 bilhões, 32 milhões de pessoas foram consideradas sem condições. 13,6 milhões foram julgados com a necessidade de refazer um novo pedido. Está faltando agilidade por parte do governo. Temos que pensar na vida das pessoas, na sobrevivência. A miséria aumenta. Esse pagamento tem que ser feito imediatamente, sem burocracia e sem obstáculos. Propomos que as prefeituras, as camas de vereadores e as entidades de classe sejam autorizadas a fazer o cadastramento. Para atender as pessoas. Lembro também que o PL 873, de renda básica e emergencial, que garante crédito para micro e pequena empresa, já foi aprovado pelo Congresso. Mediante acordo, beneficiando milhões de pessoas. Mas, até o momento, o presidente da República não sancionou nenhum. Nem daqueles que atendem as micro e pequenas, e nem aquele da emergência, que foi o segundo projeto aprovado. É preciso agir rápido. A situação é gravíssima. Estamos tratando de vidas, emprego e renda. Nesse cenário, infelizmente triste para o país, de angústia, e mais vemos também em solidariedade, Nós temos que pensar no todo. Vejam a situação dos trabalhadores. Eles também necessitam de proteção. Eu recebi um documento da Federação dos Trabalhadores e da Alimentação do Rio Grande do Sul, sobre a contaminação das plataformas e dos trabalhadores. Isso pode significar uma ameaça à categoria, mas também às suas famílias e outros trabalhadores que dependem da articulação de produção com os agricultores familiares. Frigorífico, transporte. Apresentei o PL 2376, que obriga, de forma justa, durante o período de calamidade pública, o uso de IPIs. Entre eles, destaca a máscara de produção facial, sapato fechado, da mesma forma, uma roupa adequada, avental, luvas, capacete, óculos de proteção. Enfim, as empresas têm que fazer testes periódicos também. As empresas têm que adotar medidas de prevenção para evitar a aglomeração de pessoas, consumidores, trabalhadores ou usuários, observadas as normas estabelecidas pela vigilância sanitária. É importante que os estados e o DF assegurem o fornecimento gratuito de todos os IPIs necessários para a população. Caberá ao Poder Público realizar campanhas informativas para esclarecer a toda a sociedade sobre a importância de usar os IPIs. Portanto, o PL 2376 tem esse objetivo, resguarda a vida da nossa gente. É uma ação legislativa de interesse público. Ele está junto de outras propostas que apresentamos no mesmo sentido. Nesse momento de dor coletiva, dor nacional, temos que ter agilidade, deixar de lado as disputas e pensar no povo brasileiro. Todos juntos, mas juntos mesmo, no combate à pandemia. Fique em casa se puder. Se tiver que trabalhar, use todos os IPIs.